Mas, você tem mais moral que eu aqui dentro. Você tá há 30 anos, eu tô a 1. Eu sou a 1. A 1, e você 30. 30. Além do mais, você faz parte do elenco do programa de maior sucesso da emissora. E tem uma lenda aqui, que tem episódios perdidos do Chaves aqui. Episódio perdido? Sim, que ninguém nunca assistiu, porque reza a lenda que só alguém do elenco do Chaves, que tem a chave pra destrancar onde tá o episódio perdido e mostrar pra gente. Tem a chave? Yeah. Você tem aí? Eu tenho a chave. Você pode dar a chave. Murilo, pega a chave e vai lá. Olá, 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 Carlos Milagre, como vai? Tudo bem? Eu tô um pouco nervoso. Tem como tu me dar a chave pra lá buscar a fita? A chave tem aquela? Sim, eu tenho a chave. É, como me dá? Para mostrar, é perdido? Sim, eu quero o episódio perdido do Chaves. Desde criança eu quero assistir, não passa, eu falo, cadê, foi perdido, mas onde tá? Não sei, senão não tinha sido perdido, então eu não sei. Tem como me dar a chave? Ok. O que eles falam aqui é que só alguém do elenco original tem a chave que pode abrir o lugar e pegar o episódio perdido. Isso. Você tem aí? Tem, eu tenho o Lula de Rápido. Ok. Por favor, me dá a chave. Me dá a chave pra ele, por favor. A chave. Você não vai com a minha cara? Esse é ADN. Por que tu, e por que eu vou fazer com esse cuspe? Não, pera, ADN, meu? É o DNA. É o DNA. É o DNA. DNA, DNA. Murilo, corre lá, traz. Eu vou buscar isso. Vai lá, traz a fita dos episódios perdidos, vamos assistir isso agora. Ô, 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 Kevin. Só elenco, só crachá, amigo. Eu sou Murilo Couto, malhação. Só crachá, amigo. Leveu? Por favor, braço e pernas abertas. Braço pra onde? Com o frio? Liberado. Fico do Lopes. Aviso, área restrita somente a lêngua dos chaves. Puta merda, isso aqui é leitoso de retina, cara. Tá, já sei. Ah, que dor. Ah! 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 Música Música Tá aqui, tá aqui Ok Vamos assistir? Finalmente, depois de 30 anos Vou poder assistir o episódio Perdido do Chaves Obrigado Perdido do Chaves Play Posso começar? E aí Bial, beleza? Não, o Bial não veste não, né? E aí gente, beleza? Bom, eu quero me inscrever no Big Brother Brasil Porque é meu sonho participar desse... Não, não, sem foco, não, tô com muito espinha na cara Não, faz normal, faz direto, faz direto o melhor Quero conhecer as mulheres da casa, né? Eu faço academia, eu malho Bom, eu trabalho num programa muito descolado, um programa muito da hora Só que eu acho que eu mereço o melhor Eu mereço um milhão de reais Foi mal, Donilo, sério Eu ia participar de um concurso, eu tinha que gravar um vídeo Eu peguei qualquer fita que eu achei lá no arquivo e gravei por cima Foi mal Ele não vai com a minha cara Você não vai com a minha cara, nem com a cara dele, nem com a cara dele, nem com a cara de todo Posso pedir uma coisa? Quem? Vem cá, Jamal Vem cá Faz um... Gentalha nele Isso, isso, isso Isso, isso, isso Para quem? Ah, ele Ah, ele Não dá, não dá, não dá!